Para falar a verdade, eu estava bem ansioso para vir aqui para o clube, eu estava bem, na hora que chegou a proposta, a negociação ali que deu certo com o Inter, eu não pensei duas vezes e aceitei na hora, já falei que estava, eu cheguei a comemorar demais na hora que eu soube que ia dar certo, que eu estava com a passagem comprada para cá, para vir para Porto Alegre, então, chego bem ansioso e contente demais para demonstrar. o que eu sou capaz dessas, das quatro linhas. Então, meu nome é Romulo Zanhez Warg, fiz minha base no Desportivo Brasil e no Cruzeiro, cheguei a ir para o Chile depois disso, tive uma passagem pela Juventude e pelo Atletique, onde eu acabei de ser semifinalista. Sou um jogador polivalente, posso me considerar polivalente, posso fazer tanto volante como lateral e minhas principais características, acho que são a velocidade e a marcação. Chego contente e bastante ansioso, ansioso para a estreia minha dentro de campo ali, mostrar para o torcedor colorado que eu sou capaz e dar meu máximo ali dentro e o máximo de comprometimento também fora dele. Então, eu cheguei aqui hoje, fui bem recebido, fui bem acolhido aqui pelo pessoal, ali pela comissão técnica, me receberam bem demais. Não cheguei a jogar no Beira Rio, só cheguei a ver de fora pela televisão e um dia que eu vim acompanhar o jogo do Inter contra o Goiás, onde eu pude acompanhar o meu amigo Maurício. E aí, mas estou ansioso demais para poder estar lá dentro dele, até porque na época que eu estava ali em cima na arquibancada ali assistindo o jogo do Inter, eu estava pensando se um dia eu teria capacidade de chegar ali e poder estar jogando ali dentro do Beira Rio também. E hoje eu estou aqui e feliz demais por isso, por essa conquista que eu estou tendo, por essa oportunidade e não vou desperdiçar ela. Vocês podem ter certeza que eu vou dar meu máximo ali e me comprometer ao máximo também. Então, na época que eu estava ali no Juventude, desde essa época aí que a gente está se vendo bastante frequentemente, até porque a gente chegou a jogar de, se não me engano, são três, quatro anos ali na base do Esportivo Brasil e depois jogamos mais dois anos ali na base do Cruzeiro. E aí, depois disso, cada um foi para o seu canto e fico feliz demais de encontrar ele agora aqui no Inter. Acho que tem uma relação muito boa com ele, a gente se entende ali dentro de campo e acho que isso vai ser bem benéfico ali para o Inter. Assim como eu falei, vocês podem esperar o máximo de garra, de determinação, de entrega ali dentro de campo e fora dele também. Cheguei até a falar com o William que quero vir para cá, almejando grandes coisas e ansioso para conquistar o primeiro título com o Inter. E aí E aí E aí E aí E aí